E aí, gente linda do Gabob, sejam bem-vindos a mais um Nunca. Gente, vocês acreditam que ele nunca fez um bíceps pra mim? Ele nunca fez isso pra mim. Ainda bem, né? Eu só pedi pra ver seu bíceps, você nunca me mostrou. Bíceps, olha essa frase, cara. Não, não dá, eu me sinto aqueles caras do metrô, sabe? Não, eu acho que você tem algumas travas. É. É, você tá com algumas travas aí, vamos passar uma terapia. Mas enquanto isso, eu mostro o meu pra vocês. Ó, gente, vocês acham que eu tô musculosa? Não! Não, né, porque eu não fiz bíceps hoje. Vamos lá. Mostra isso pra gente avaliar. Bom, meu povo, vamos provar comidas doces e novidades muito diferentes, né, Bob? Sim. E vamos jogar perfil enquanto a gente come. Nossa, vai ser uma confusão. Eu que tive que convencer o Bob pra isso acontecer, mas eu acho que vai ser legal. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim, nesse nível. Tá aqui, tá aqui. Ah, você não conseguiria, por exemplo, me beijar e me abraçar ao mesmo tempo? Ixi. Shhh! É uma marca de uma bolacha super boa, sabe? Que faz um... Como chama aquele? Especulos. Faz um creminho que chama Especulos, tá ligado? Que é muito gostoso. Então a gente achou esse chocolate, eu acho. Meu Deus, faltou uma história. Eu achei que era uma bolacha. É. É um chocolate com a bolacha. Sim. Mano, isso aí deve ser muito bom, tá ligado? Sério, essa bolachinha aqui é a melhor bolacha do mundo pra você tomar com chá, gente. Não tem explicação. É a melhor bolacha que tem. Então você que abre, você que quer, né? Vamos abrir. Nossa, isso aqui deve ser muito bom, cara. Putz. Tô até... Hum... Olha, mostra aí a embalagem. Tô dando uma nova dieta, galera, onde eu tô comendo pra caramba. Então eu não posso errar muito, sabe? Ele tá querendo ficar fortinho, mas não adianta. Sabe por quê? Porque eu não mostro o músculo. É verdade. Qual a graça? É por saúde. Aham. Comendo 300 gramas de arroz por refeição, né? Quase meio quilo de arroz. Galera, alumínio de qualidade, tá? Parece uma barra de ouro. Olha como brilha o bagulho. Alumínio é aquele que amassa, que é o perfeito mesmo. Tá. Vamos lá. Nossa, que cheirinho. Galera, olha esse tablete. Olha que negócio de qualidade, cara. Nossa, que grande. Olha isso, mano. É muito grosso isso aí. Cara, é pra você dar uma meia mordida. Nossa, é muito grande. Nossa, isso aqui deve ser muito gostoso, cara. Gente, é muito grosso esse tablete. Sério, tô chocada. Tipo, dá dois de um normal. Hum, muito macio. Hum, é. A crocância. Que merda. Mas eu sabia que ia ser bom. Essa bolacha é a melhor do mundo. Não, esse aqui é pra destruir a dieta. Os lares. Isso aqui destrói lares. Jogando zeldinha e comendo. Nossa, eu comerei essa barra agora. Ah, então come, quando a gente vê. Nunca não. Nota mil. Ó, foi 40 reais. Não é barato, porque essa marca, ela é muito especial lá fora, né? Cara, é. Então, assim, é 40 reais. É muito premium o negócio. Vale a pena, viu? Os péculos, assim. E é um negócio grande, tá ligado? Tipo, é grossa a barra, tipo. É. Eu que não sou muito doce. Cara, vale muito a pena. Se você tá pensando em dar uma investida no chocolate, cara, isso aqui me surpreendeu, cara. E no fundinho, galera, tem o gosto daquela bolacha. Qual? Deles. Ah, sim, é porque tem ela no meio, né, amor? Puts. É gostoso demais, hein? Vamos lá. Primeira carta do perfil, hein? Eu sou uma coisa, hein, galera? Uma coisa. Fala aí. De 1 a 20, um número. Sou uma data comemorativa. Aniversário. Ah, vai se lascar. Acertou. Você já tinha visto essa carta? Mas, ué. Aniversário, negos. Nossa, foi difícil. A regra daqui, ó, do vídeo, amor, você não precisa pedir um número. Você vai falando de 1 a 10. Não, você tem que falar no número aleatório. Bom, agora eu vou escolher. Eu gosto de um salgado logo depois do doce e vice-versa. Gente, a gente trouxe esses dois pretzels aqui dessa marca e são bem diferentes deles. Parece que são muito crocantes. Primeiro, esse aqui é de pão de alho. E esse aqui é de jalapeno, de pimenta. Eu falava jalapeno. Jalapeno. E, ó, se você olhar pela imagem, dá um zoom aí em edição. Bem aqui, gente, tá vendo que tem um salzinho em cima aqui? Nossa, parece ser tipo... Olha, amor, tá vendo? Cara, isso aqui deve ser muito bom. É da marca Crackles. Crackle. Crack. Crackzel. É, tipo um crack com pretzel, né? Nossa. Deixa eu ver. Diferente, galera. Deixa eu ver. Ele vem em pedacinhos, cara. Nossa. Quebradiços, tá ligado? Deixa eu mostrar. Mori, eu achei diferente. Galera, ó. Eu não sabia que ia ser um negócio legal. Parecia mesmo. Tipo, ele vem em pedaços quebradiços, ó. É um pretzel quebrado. Ah, tá. É como se fosse um pretzel daquele, só que macetado, tá ligado? Mori, que delícia. Deixa eu comer primeiro esse. Esse é do quê? Sabe aonde? Na salada. Pô de alho? Tipo um crouton. Nossa, que negócio bom. Ultra crocante. Eu gosto. Nossa. Esse snack é bom. Deixa eu ver esse. Esse daqui é ardido, né? Pelo tanto que é gostoso, deve ter 8 mil calorias isso aqui. Aqui, ó. Aqui. 100 gramas, 540 calorias. É, bastante. Aqui, quanto mais gostoso o alimento, galera, pode ver. Só porque no pacote não tem nem 100 gramas, então você tá comendo mais ou menos umas 400 calorias. Ah, tá. Não, sem zoeira. Muito gostoso, cara. Que isso? Parece pedaço de pão de alho, só que do bom. Não, daquele melhor, assim. Nossa, esse ralapém aqui é muito de qualidade, amor. Parece pimenta de pote, mano. Nossa, muito bom isso aqui. Bem árvido. Hum, né? Nossa. Nossa, mas é muito boa. Nossa, mas é bom demais, hein? Eu comi isso aqui inteiro. Gente, vocês assistem esses vídeos com fome? Tô cagado de fome. Qual você gostou mais? Ou de pão de alho, porque a pimenta tá torando, tá ligado? Mole, piquinho. Tá cheio de batom, meu canudo. Pimenta, amor. Calma, amor. Vai, toma água. Pimenta não pode encostar na garganta. É, toma logo água. Você vê que o negócio foi babado, hein, amigo? Olha, bem forte. Aqui pegou na garganta um pouco. Tadinho. Pimenta não é pra mim, não. Não vou nem comer mais. Mas é porque a gente tá comendo puro, amor. Nossa, pegou legal agora. Ó, gente, vamos aproveitar a oportunidade aqui. Nossa, melhor coisa. Pimenta com coca, tá ligado? Não é bom mesmo? A coquinha é tipo... É o desentope privado, sabia? Gente, olha só lá. Essa é a bagarrafa aqui, ó. Da marca Rata. É uma bebida de cola. E é oriental, tá? Sim. E se você for olhar aqui, ó. Se você for olhar aqui a frente dela, ó. São dois olhos. E aqui, não parece aquela máscara de oxigênio? Que a pessoa usa quando tá num lugar com fumaça? Sim. Será que ele tá querendo dizer pra você que isso aqui é meio Chernobyl? Você vai morrer. Eu acho que é uma mensagem. A gente tinha que... Óbvio. Mas, ó, enquanto... Antes de tomar, né? Agora que já tá melhor. Vamos, vamos. Pega um perfil aí pra mim, então. Vai, fala um número aí. Não, mas você é o quê? Sou uma pessoa. Eu quero o número 7. No cinema, eu fui até babá. Ah, é o Eddie Murphy. Não. Foi babá de quem? Ah, não sei. Ele faz um monte de filme graças. Falou com tanta certeza. Não, não é o Eddie Murphy, não. Fala o número 20. Meu primeiro nome artístico tem só três letras. Tenta adivinhar aí, galera. Din? Não. Número 10. 10. Perca a sua vez. Ah, whatever. Vai, fala outro. Um. Fiquei conhecido com o personagem Dominique Toretto. Ai, eu não sei quem é. De Velozes e Furiosos. Ai, eu sei. Eu esqueci o nome dele. É o Careca, não é? Van Diesel. Van Diesel. É, Vin Diesel, né? Vin. Van Diesel. Van Diesel. Legal. É o Vin Diesel. Você falou Velozes e Furiosos, aí eu soube. Uhum. Ó, galera. Mano, eu acho que tem que quebrar aqui. Eu não tô entendendo nada. Calma. Aqui, ó. Eu acho que é assim, ó. Não, não. Calma. Não, não tem nada a ver, mano. A gente é burro. Galera, aqui em cima vem assim. Só que, ó. Eu acho que é só pra você rosquear, ó. A gente sendo burro, né? Calma. Tem na embalagem. Tem na embalagem. É pra usar isso, amor. Calma. É... Abra. Aí tem isso. Aí põe isso. Tira o rótulo. Beleza. Aí tira a tampa, certo? Tem essa tampa aqui. E aí você... Ó, eu vou mostrar pra vocês o desenho aqui, ó. De instruções. Aqui, ó. Vê se vocês entendem. Para utilizá-la... Para... Abril, é necessário utilizar a tampa da garrafa para empurrar a bolinha pra baixo. Ah, bolinha, uma bolinha. É, aqui, ó. Meu Deus, mas assim, é pra ninguém beber mesmo, né? Ele tá te dando sinais que não é pra você tomar isso aí. Mas é muito forte, cara. Ele tá falando... Olha, eu sou chernóbio, não me tomem. Tem uma bola mesmo aqui? Tô vendo um vídeo, gente. Pra você ver um vídeo de como abrir uma garrafa meio complicado. O Japão. Sério. Ó, ó, ó. Tirou o lacre, empurrou pra baixo. Ah, não. Peraí, peraí, tá errado. Não, tá certo. É só a tampa que muda. Então deixa eu fazer, deixa eu fazer. Vai. Um, dois, três e... Caraca. Não, tá errado isso aqui. Não, não. Não é possível um bagulho desse. Calma, amor. Amor, tá errado, amor. Dois mil anos depois. Pera, amor. Será que tem... Ai, amor, já sei. Tem que tirar isso aqui, ó. Ah. Agora sim. Mas não é a mesma, né? Não dá, amor. A força é a mesma. Aê. Cara, que negócio louco. Beleza. Que loucura. A bolinha fica lá dentro. E com uma bola que tem papel, não, né? Ah, a bolinha, ó. O formato da garrafa, galera, faz a bolinha não passar pra baixo. Ela fica só aqui, nessa bolinha aqui, ó. Pra que serve essa bola? Ó, galera. Alguém sabe explicar? Olha a bolinha ali, ó. Vou balançar pra vocês verem, ó. Ó, galera, é o seguinte, cheiro de coca-choca. Então já gostei. Eu acho que quase não tem gás. Vai lá. Olha o barulhinho. Gostei. É pra não sair o gás, será? Gostoso, amor. Achei bom. Diferente. Hum, legal, mano. Mas que brisa do caramba, hein, meu? Ah, olha a bolinha agora aí, ó. Ó, acho que aqui é a bola, mano. Não, mas então... Como que ela vai pra algum lugar? Eu achei legal porque, tipo, a embalagem é de vidro. Ela tem toda uma questão. Depois que você aprende a abrir... Sim, mas pra quê, né? Pra quê? Vamos, vamos... Por quê? Será que é um motivo? Pra que simplificar? Essas coisas podem ter experiências legais. Sim, mas vamos ver. Vê quando eu tomo. Vê se a bola faz alguma coisa. Não, a bola não faz nada, amor. Porque se fosse pra bola... Será que é pra você colecionar? Bolinha de... Não, porque ela é transparente normal. Ó, galera. Ela é transparente normal. Se ela fosse, tipo, coloridinha ou tivesse, sabe, aqueles que nem bola de gude, seria colecionável legal. É. Mas também, pra você abrir isso aqui, você vai precisar de um martelo, tá ligado? É. Mas é legal, cara. Ela é prensada com uma bola. É, achei legal. Legal. Vamos lá, vou tirar uma carta pra você aqui. Esse aqui, galera, esse aqui o Bob não vai adivinhar. Hum. Vamos lá, eu sou um ano. Ah, meu. Um. As meninas nascidas agora farão 25 anos em 2022. Ah, vai se lascar também com essa aqui. Ué, 25? É, as meninas que nasceram nesse ano vão fazer 25 anos em 2022. Aí me pegou num ponto fraco aí. Vai, fica mágica isso aí. É, vai fazer mim... Noventa e sete. Não, não, não. Noventa e sete. Acertou. Noventa e sete. Ah, vai cagar, você tá acertando muito. Mas olha essa outra dica, ó, que você não ia saber. A clonagem da ovelha Dolly se torna pública. Ah, beleza. Beleza. Ó, galera, vamos de alfajor. Qual que é esse? Pepitos. Ai, adoro. Cara, alfajor é uma das comidas que eu mais gosto, tá ligado? Um dos doces que eu mais gosto. Eu tenho uma lembrança da infância, quando meu pai comprava alfajor da Turma da Mônica. Hum... E a minha lembrança é que ele comprava de caixa desse tamanho, assim. Essa é a minha lembrança, tinha um monte dentro. Então, assim, ó, é o melhor alfajor que tem. E um que lembra muito é o da Aldara, né? Aquele que a gente come. Nossa, é bom demais, né? O branco ainda. Eu vou abrir, ó. O alfajor, ele é três vezes maior que o normal, hein? Três vezes, né? Ó, x3 aqui, ó. Tá, vamos ver. O cheiro já diz muito, galera. O cheiro parece bom. Nossa! Hum, é do bom esse aqui. É. É do bom. O alfajor, ele tem um cheiro característico. Porque o alfajor não é só chocolate com massa. É o quê? Ele é uma parada. É o quê? É isso, é o alfajor. Você não sabe. Não, é o alfajor, tá ligado? Mas, ó, realmente, ele... O alfajor é o negócio, né? Mas ele não é três vezes maior. Também achei que não. O da Aldara é desse tamanho. Ou morde. É, morde logo. Duro, né? Dá mais pra uma wafer do que um alfajor? Uhum. É. Nossa, ó. Muito duro. É uma bolacha. Um alfajor, ele tem que ter aquela malemolência. Uhum. Como se fosse um biscoito murcho. Ó, galera. Ele é bem bolachudo dentro. Ele é crocante igual um wafer novo. E o chocolate, ele é bom, mas parece chocolate de bis. Não gostei, confesso. Cara, isso aqui, pra mim, não é um alfajor. É, não é. O alfajor, ele tem aquela maciez por dentro. Ele não pode ser crocante, assim. Sim. Ele tem que ser um bolo macio, tá ligado? E tem que ser bem recheado com doce de leite. Esse aqui só tem chocolate, parece. Isso aqui é gostoso. Então, mete bronco. E abre uma carta aí pra mim. Mas e aí? Que nota você vai dar? Zero? Eu não gostei. Pra mim, não entrou na categoria alfajor. Eu não gostei. Eu não compraria de novo. Achei o chocolate meio gordurento. Parece que eu tô comendo um bis gigante. Vai, você é o quê? Lugar. Ah, eu quero a dica três. Sou usado para definir um lugar que está sujo. Nossa, com essa dicção não dá pra saber. Sou um lugar. Sou um usado. Vamos lá. Sou usado para definir um lugar que está sujo. Você é o quê mesmo? Uma coisa? Lugar. Banheiro público. Não. Sou usado para definir um lugar que está sujo. E você é um lugar? Uhum. Dica um. Aqui os porcos são criados. Ai, pasto. Que burro. Celeiro. Estou brincando. Ai, eu esqueci o nome do lugar do porco. A dica 20. Posso ter diferentes tamanhos. Não. Eu sei, é o lugar do porco. Mas qual o nome do lugar do porco? Chiqueiro. Ah, amor. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô meio burrinha. Esqueci que esse chiqueiro. Verdade. Isso aqui é um chiqueiro, entendeu? Nossa, sim. Essas dicas estavam boas. Eu vacilei. Poxa, gente. Foi mal. Errei. Fui moleque, hein? Vamos provar esses dois aqui, ó. Nestlé. Cicolata, né? Não é cicolata? Galera, chocolatinho da Turquia, tá? Da Nestlé. Um é de laranja e amêndoa. E outro é de... É limão e cheesecake. Ah, cheesecake de limão. Vamos lá, então. A gente já provou dois desses sabores no último vídeo? Não, no último não. Penúltimo? Não, não sei. Em algum dos vídeos. E era muito gostoso, tá? Muito. É um chocolate super de qualidade. Esse da Nestlé não tem no Brasil, tá? Só no Rick Doces. A gente tem cupom no Rick Doce, inclusive, galera. Gabó. Exclusive, você falou? Inclusive. Cara, eu acho que eu vou chegar um dia aqui e não vou falar nada. Só vou resumir. Sabe o que eu acho? Eu acho que você pode abrir mais a boca pra falar. A, B, C, D, E. Faz, faz. O Bob não faz nada que seres humanos comuns fazem. Ah, isso aí é gente comum da boa, faz. Pessoas desinibidas fazem, por exemplo, bater palma. O Bob não bate palma. Eu acho que é coisa Neandertal bater palma. Mano, não. Ó, a gente foi na peça do Rei Leão, aquela da Broadway, gente. Nossa, sério. Se você tiver a oportunidade de ir, vá. Porque é maravilhosa. E aí, no final de cada cena, as pessoas batiam palma. Porque, pô, a gente tá no teatro. E ele não bate palma. Eu não bato. Já tem gente batendo palma. Eu acho que no teatro é importante porque os atores estão lá, né? Sim. Mas como já tem gente fazendo, eu não bato. Em aniversário, eu me recuso também. Então, ele não faz essas coisas simples da vida. Bater palma é só fazer barulho. Tipo, mostrar... Para chimpanzé. Se a galera não tivesse menos desinibida, eles iam tacar cocô na plateia. Nossa, exagero. Ou na plateia, no palco. Igual chimpanzés. Eu não consigo ver sentido em bater palma, amor. Você fica muito inibido com essas coisas. Tipo, mostrar o bíceps. Não é a coisa que eu quero falar do mundo. Que que é isso, cara? Não tô querendo para você ficar assim, ó. E aí, gata? Só que eu tô falando, amor, mostra seu músculo para eu ver como tá. Pô, mais de um ano na academia. Não mostra! Eu faço mais para provocar, entendeu? Quando você pede alguma coisa, eu não consigo fazer. Amor, você nunca mostrou o seu bíceps. É claro. Coisa aleatória, mano. Você acha que eu ia fazer isso do nada? Olha, plateia que bate palma junto com a música. Eu acho... Né? Você vai para ouvir a música, tem gente fazendo barulho. Você tá fazendo barulho do lado. Não, mas no final de cada cena eu acho super justo. Mas assim, palma é igual a barulho. Não é outra coisa. Palma é todo mundo num conjunto. Se eu estivesse em um show e aí começa a música com o ritmo. Aí eu pego uma cadeira e começa a tacar na parede fazendo barulho. Não, se eu... Incomodar, certo? E todo mundo ia falar, pô, isso aí tá incomodando. Bater palma é barulho também, entendeu? Amor, mas eu não tô falando pra você bater palma no meio de algo. Tô falando no final da cena. Vem pra quê? Não sei. Mas vamos comer aí. Vai, ó, cheesecake aqui de limão. Esse aqui é... Esse é do que mesmo? Cheesecake de limão. Muito gostoso, né? Mara. Mas o limão, ó, ele sempre tem um gostinho de desinfetante no fundo, né? Esse aqui é do quê? Mas quem inventou desinfetante de limão que tinha que apanhar, né? É. Esse aqui é... Laranja e amêndoa. Hum... Nossa. Bom. Chocolate com laranja é bom demais. Nota 10. Eu prefiro mil vezes esse aqui, de laranja. Galera, isso aqui é perfeito. Esse chocolatinho da Nestlé aqui, dessa marca aqui, eu esqueci o nome. Cara, na verdade não tem nem nome, mas tipo, esse quadradinho aqui é tipo um talento, né? Só que da Nestlé. Sim. Hum... É perfeito demais. É muito ao leite, assim. Ó, 25 gramas, que dá mais ou menos metade desse pacote, tem 130 calorias. Não é muito não, né? Ó, tudo isso aqui tem 230 calorias. Eu acho pouco pra ser chocolatinho. O problema é ter muita gordura. 130 calorias? Não, 230, né? Hum... Bom, 230 calorias é igual a muita comida. Ninguém liga. Vou pegar mais uma aqui. Mas pega um bom aí, velho. Eu sou uma coisa. Eu vou adivinhar? É, você que vai adivinhar. Mas eu vou adivinhar ou não? Vai. Não, eu vou ou não? Vai, vai, vai. É possível? É? Três. Tem o caroço brando. Deixa o público saber. Caroço brando? É. Caroço. Então é melancia. Não. Quatro. Escolha o jogador, não. Cinco. Fico grudada em uma árvore. Hum... Talvez a gente tenha isso aqui. O de abuticaba. Yes! Não, mas você deu uma dica muito fácil. A única coisa que a gente tem aqui é de abuticaba. A única. Gente, vocês gostaram de jogar perfil com nós? Gostaram do bate-papo, do esposa de hoje do Bob? Mas, galera, me ajuda aí. Vocês também gostam de palmas, assim? Amor, se você falar dessa forma, não é legal. As pessoas precisam entender que o seu negócio é um pouco além. O quê? A questão não são as palmas. Você não faz coisas básicas. Tipo, mostrar os bíceps. Não, não. Se alguém acha... Fazer aê, iou, pra treinar a boca. Aê, iou, faz. Isso é coisa básica agora? Eu não vou fazer isso, não, pô. Sai fora. Eu tô brabo, mano. Se inscreve no canal, deixa o seu like e... Tchau!